gravando Que solinho é esse, Rafa? Rafa Araújo Ó capitão da pisada Joga pra cima e vem Vem, vem Rafa Araújo Ó capitão da pisada Vambora, bebê, hoje Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, bebê, hoje Vambora, vambora, vambora Bebê, hoje Eu tô aqui, tô Vambora, vambora, vambora Vambora, bebê, hoje Vambora, vambora, vambora Vambora, bebê, hoje Vambora, vambora, vambora Eu já falei que hoje eu vou Já falei que hoje vai Eu tô botando pra moer Quero ver quem bebe Mas eu tô botando pra descer Desce três caixas de cerveja e gaçom Uma pinguinha boa com limão pra começar Eu tô daquele jeito até parece open bar O dia já raiou e não tem hora pra parar Desce, desce três caixas de cerveja e gaçom Uma pinguinha boa com limão pra começar Eu tô daquele jeito até parece open bar O dia já raiou e não tem hora pra parar Bora, 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 bora Beber hoje, vambora, vambora, vambora Vambora, bora, 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 Tanta pisada Bora, bebê, hoje Vambora, 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 bebê, hoje Vambora, 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 bebê, hoje Vambora, 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 bebê, hoje Eu tô que tô Vambora, 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 bebê, hoje Vambora, vambora, vambora bebê hoje Vambora, vambora, vambora bebê Eu já falei que hoje eu vou Já falei que hoje vai Eu tô botando pra moer Quero ver quem bebe mais, eu tô botando pra descer Vou desce, três caixas de cerveja e gaçom Uma pinguinha boa com limão pra começar Eu tô daquele jeito, até parece open bar O dia já raiou e não tem hora pra parar Vou desce, três caixas de cerveja e gaçom Uma pinguinha boa com limão pra começar Eu tô daquele jeito, até parece open bar O dia já raiou e não tem hora pra parar Bora, 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 bora bebê hoje Vambora, vambora, vambora bebê hoje Vambora, vambora, vambora bebê hoje Vambora, vambora, vambora bebê hoje Eu tô que tô Vambora, vambora, vambora bebê hoje Vambora, vambora, vambora bebê hoje Vambora, vambora, vambora bebê hoje Hoje pode, hoje pode Chama, garçom, desce três caixas aí Mas não se esqueça, hein Tá aquela pinguinha boa Ai, capitão Hoje Hoje Hoje